Oi, tudo bom? No vídeo de hoje, mais um episódio maravilhoso de Conheça e Cultive. Hoje vamos falar das maravilhosas rincochiles. Sim, vamos falar de rincochiles. Rincochiles gigante, em especial, tá bom? Tô aqui na sala, tô num lugar especial, porque eu botei as minhas bonitas aqui. Então eu quero compartilhar minhas rincochiles com vocês aqui na sala. Mas as fotos, os vídeos, tudo lá no terraço, como sempre, hoje tô num lugar diferente pra gente fazer uma coisa diferente, pra gente ver uma coisa diferente aqui no canal, tá bom? Mas hoje, Conheça e Cultive é com essas bonitas, as rincochiles gigantes, tá bom? Vocês vão conhecer um pouquinho da história, vão falar, aquele negócio todo de Rinco e Cultive que vocês já conhecem, né? Então, chegando agora no canal, se inscreve no canal, tá bom? Crie uma conta no YouTube, se inscreve no canal. Muito bem-vindo você será, eu tô esperando a sua inscrição aqui. Se você já é inscrito, ativa o sininho, se você tá se inscrevendo agora, também ativa o sininho, porque toda vez que eu mandar um vídeo, toda vez que eu fizer uma live, toda vez que eu programar uma estreia, tá lá no seu celular, tá lá no seu e-mail, é só você acompanhar, é só você parar ou separar um tempinho pra vir passar uns momentos, uns minutos comigo, tá bom? Então, me segue também no Instagram, tá aparecendo aqui, ó, arco-íris de orquídeas. Várias fotos ao dia, várias histórias ao dia, atualizações que não tem aqui no YouTube, vocês encontram no Instagram, então me segue lá, arco-íris de orquídeas. No Instagram é o lugar, tô aguardando vocês. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa bonita. Conhece o cultivo e de hoje é de rincostilis gigantear. Olha a liga. Olha a liga. Gente, vamos começar o nosso vídeo, já fiz a minha pesquisa, está aqui. Se a câmera balançar é porque está em cima do sofá e os gatos estão andando no sofá fazendo desfile, catwalk literalmente, então a câmera vai sacudir, tá? O gênero rincostilis tem três espécies. Celestes, que tem as suas variações, tem as rincostilis retusa, que tem as suas variações, e a rincostilis gigantea, que a gente vai falar hoje, que é a mais comum, a mais valorizada, a mais famosa, né, que todo mundo conhece. Rincostilis é um nome derivado do grego rincos, que significa chifre, e estilis, que significa estilete. É em relação ao formato da cavidade estigmática, que contém o vicídio, que parece um chifre ou bico. Vamos lá. Estigma. O estigma é a coluna da planta, é aquele lugar onde você faz a fecundação, tá bom? É onde tem o pólen, é onde tem aquela gosminha, aquele gelzinho. Essa gosminha e esse gelzinho se chama vicídio. Então, essa parte especial da coluna da florzinha da rincostilis, ela parece um chifre ou bico. Aí, o nome grego rincostilis, né? Chifre e estilete. Show de bola, né? Um nome super estranho, mas ela sabe por quê? É um nome grego por causa da anatomia da flor da planta, bom? Embora o nome surgir o contrário, é uma planta de pequeno a médio porte. Em relação às outras, suas flores são maiores e em menor quantidade, aparecendo nas cores rosa, branca e vermelha. A rincostilis gigante é uma espécie mais encontrada em nossas coleções no Brasil e possui no Brasil muitos clones dignos de qualquer coleção. A rincostilis gigante, ela dá muitas flores, umas flores um pouco maiores e muitas flores em comparação com as outras, tá bom? E tem variações, rosa, branca e vermelha. Eu já vi cinco ou seis variações de rincostilis gigante, tá bom? Essa daqui é a rincostilis gigante a spots, tá bom? Essa daqui é a rincostilis gigante a red. Tem a rincostilis gigante a ponto, tá bom? A tipão. Tem a rincostilis gigante a cartoon, que tem umas pintas maiores, é branca com as pintas maiores. Tem a rincostilis gigante a orange, que vocês estão vendo fotos aí, ou foto, que não tá florida ainda por enquanto, mas agora, aí no vídeo já tá florida. E tem a rincostilis gigante a alba, que é a versão toda branca, toda bonitona, super impacto a alba, maravilhosa. Eu já vi um site uma vez, uma rincostilis gigante a blue, mas eu não parei pra prestar atenção e quando eu voltei lá pra procurar não tinha mais, então eu não sei, não posso falar pra vocês. Mas a tipo, a spots, a cartoon, que é a pintadona maior, a red, a orange e a alba, tá bom? Então, talvez a roxa, a azul, sei lá, não sei, tá? Proveniente da Ásia, ela é encontrada em florestas secas, decíduas ou semidecíduas, semelhantes às savanas, do nível do mar até aproximadamente 800 metros de altitude, tá bom? Então, florestas secas, tá bom? Florestas mais asiáticas, mais secas, decíduas ou semidecíduas. Uma planta decídua é aquela planta que perde toda a folhagem em certa época do ano. Assim como semidecídua é uma planta, é uma árvore que perde parcialmente as flores em certas épocas do ano. Provavelmente na época de mais frio, de menos luminosidade, outono e inverno, que o sol tá mais distante, tá numa outra posição, provavelmente essas plantas fiquem com mais luminosidade e menos folhas na árvore, que ela tá grudada. E durante o verão, que é mais calor, mais sol, essa planta esteja mais coberta pra proteger, pra se proteger e proteger também as rincoxinhas, tá bom? É uma planta de florestas secas e possui exemplares muito bonitos em todo o Brasil, tá bom? Então, é uma planta monopodial de folhas largas e inflorescência pendente, facilmente diferenciada das rincoxilis celestes, folhas finas e inflorescência ereta. E da rincoxilis retusa, folhas finas e inflorescência pendente, geralmente mais longa e fina do que a da gigante. Então, como diferenciar a rincoxilis gigantea da celestes e da retusa? A rincoxilis gigantea tem as folhas largas, as folhas grossas, bem carnudas. A floração é pendente, ela dá um cacho pra baixo, com bastante flores e flores mais juntinhos, tá? A rincoxilis celestes, ela tem as folhas mais finas, as folhas menores e a floração é pra cima, tá? E a retusa tem também a floração pra baixo, pendente, encaixo, mas as flores são finas e normalmente a haste floral pendente pra baixo é menor, mais fina e mais comprida do que a gigante, tá bom? A gigante é bem brutona, digamos assim, tá? Suas flores de agradável perfume são mais frequentes no período do outono e inverno, com pico no mês de julho. A gente tá... Essas são as duas primeiras que estão floridas aqui, hoje é dia 28 de junho. Floriu, começou pelas potes, depois foi a red, como a red tem menos flores, já tá totalmente florida, as potes tem uma flor pra abrir ainda, mas eu tô com haste floral na orange, tô com duas hastes florais na alba, então eu tenho que esperar, provavelmente elas vão florir realmente em julho. Bom, é cultivada geralmente em cachepô com frequentes adubações, pois não possuem um período de repouso, evidente. E regas copiosas sempre que secas, excelente espécie para iniciantes. Ou seja, cultivada de maneira epífita, né, em cachepôs com substrato ou sem substrato, apenas acopladas no cachepô, com regas, frequentes adubações, são... é da família das vandáceas, né? É uma vandácea, então precisa de regas constantes, precisa de regas sempre para se manter hidratadas, assim como e da adubação, né? É uma planta grande, é uma planta robusta, então precisa de ter uma adubação constante, semanal ou quinzenal, para crescer bem, se manter bem e ficar bonita, bom? Não repousam, não dormem, a partir do momento que a floração vai embora, elas... elas voltam a crescer, voltam a emitir raízes e gostam de bastante rega, gostam de bastante adubação, são plantas ótimas para iniciantes. As orquídeas rincoxires são plantas de porte elevado, mas que, havendo espaço, é imprescindível em qualquer coleção, pela beleza de suas hastes florais, com muitas flores densamente desportes e de colorido intenso. É uma planta, como eu disse, médio porte, mas ela, assim, dependendo do cultivo, ela pode ficar um pouquinho maior, mas é uma planta que cabe dentro do seu cultivo, sabe? É uma planta show de bola. A floração dela é espetacular, mais um motivo para você ter ela, tá bom? É uma planta muito bonita, literalmente, tá bom? São conhecidas e muito apreciadas pelo vistoso cacho pendente de muitas flores e densas curvas. Em especiais do gênero rincoxires, tem como destaque o encanto e a durabilidade da floração, que pode chegar até 60 dias. A floração é tão espetacular, além de ser tão espetacular, tão cheirosa, pode durar até 60 dias, né? É uma planta rústica, bastante resistente, de grande valor ornamental. As condições climáticas brasileiras são bem favoráveis para o seu cultivo, uma vez que apreciam calor e umidade. Nas regiões norte e nordeste, apresentam ótimo desenvolvimento. Já na região sul e sudeste, onde as temperaturas são mais baixas, pode ter um crescimento mais lento. Ainda assim, muito gratificante de serem cultivadas. O clima brasileiro é perfeito para essa planta. O pessoal do norte e nordeste não vai ter problema em cultivar rincoxires. Clima perfeito. Se você mora num lugar mais frio, num lugar onde faz frio, ela pode atrasar, ela pode ficar mais lenta. Mas ainda assim, ela vai se desenvolver ok no seu cultivo, tá bom? As flores possuem diâmetro de cerca de 3 centímetros, enquanto as águas florais podem medir até 30 centímetros de comprimento e a planta pode ter até 30 centímetros de altura. Então, conforme ela vai crescendo, vai se tornando adulta, ela fica até 30 centímetros. De 30 a 50 centímetros, né? É uma planta média. Pode ficar um pouquinho menor, pode ficar um pouco média, tá bom? Flores, 3 encaixos de 3 centímetros cada flor. Águas florais de até 30 centímetros, ou seja, bem grande, né? As rincoxires se desenvolvem bem em locais de clima quente, com boa umidade e sombreamento mediano. Vale lembrar que em ambiente úmido não mesmo, que em ambiente molhado. Elas gostam da luminosidade delas, elas gostam de lugares quentes, mas elas curtem a umidade e elas gostam de... disso, gente, é vandácea, entendeu? Precisa da luz, precisa da umidade. Tem gente que gosta de cultivar ela com elas com um pouco menos de luminosidade que as vandas. Um pouco menos de luz que as vandas. Eu cultivo junto com as vandas na mesma luminosidade e elas estão super bem, bom? O excesso de umidade pode matar os exemplares, já que propicia o surgimento de doenças. O ideal é regar duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, sempre molhando folhas e raízes, mas evitando o encharcamento do substrato. No inverno, a rega deve ser reduzida, no entanto, sem deixar a planta secar por completo para não ficarem desidratadas. É uma planta que, se tiver plantada no substrato, você não pode deixar esse substrato encharcar, não pode deixar esse substrato ficar ensopado, porque vai matar a planta, vai trazer doença, ela vai apodrecer, ela vai morrer. Então, rega duas vezes ao dia, a água bateu, a água escorreu, e não deixa ela secar completamente, principalmente nas épocas mais secas, como o inverno. Quando ela estiver quase seca, você dá uma molhadinha nela de novo, para ela ficar sempre bonita e sempre estabelecida. O sombreamento também merece atenção. Se as orquídeas ficarem diretamente expostas ao sol, apresentarão aspecto amarelado e o crescimento poderá sofrer alterações. O correto é deixá-las em local com luminosidade mediana. Sempre cultive suas vandassas através da malha de sombreamento, não pode colocar no sol pleno. Eu cultivo as minhas na malha de sombreamento 70%, o fresh net, aquela malha prateada. O sol é o dia inteiro, mas elas estão protegidas por essa malha 70%. Não bota no sol pleno, que vai dar problema, mas também não precisa botar no solzinho da manhã, porque não vai dar certo, nem no solzinho da tardezinha, porque também não vai dar certo. Bom, precisa de sol. A melhor forma de cultivar as vincostilhas é em cachepôs de madeira. Em relação ao substrato, o esfagno é muito utilizado, já que mantém a umidade. Os exemplares devem ser manuseados com cuidado, uma vez que suas raízes são bastante frágeis. Essa em relação às raízes, eu tenho que descortar um pouco, porque quando ela começa a botar raiz, parece um dedo de tão grossa essa raiz. Talvez, por ela ser uma raiz bem rígida, ela quebre com facilidade, ela parta com facilidade. Mas ainda assim, é uma planta bem robusta. Em relação ao substrato, as minhas ficam na brita, estão plantadas todas na brita, no vaso 15. Se você plantar no substrato tradicional, substrato vivo, tome cuidado com as regras, não deixe ensopar. Se você usa esfagno no seu substrato, no seu mix, toma cuidado com a rega, é bom, ajuda com a obvidade da planta, mas se mantém ensopado o tempo inteiro, se mantém molhado o tempo inteiro, vai trazer doença, vai matar a sua dor. Bom, quando o cachepô se torna pequeno, é preciso transferi-la para um maior. Bom, a partir do momento que a nossa planta ficar muito grande, para esse vaso, eu vou ter que botar no vaso, por exemplo, 18. Esse aqui é um 15, vai para um 18. O replantinho deve ser feito sempre a partir da emissão de novas raízes. É possível percebê-las através das pontinhas verdes nas extremidades das raízes, já existentes. Quando elas começarem a surgir, é hora de replantar. Está precisando replantar a sua ricochilis? Quer aumentar o pote? Quer trocar de lugar? Quer tirar do cultivo aéreo, para um cultivo, botá-la num cachepô, num vaso? Quando as raízes começarem a emitir novas, quando voltarem a crescer, é a hora que você vai fazer esse replante. Tá bom? A adubação deve ser feita com NPK 20-20-20, pulverizada na planta toda, a cada 15 dias, para o desenvolvimento saudável. Insecticidas e fungicidas devem ser aplicados em períodos mais úmidos. Vandacea, a gente já falei para vocês, adubação em semanal e quinzenal, completa, não só 20-20-20, tem que usar macronutrientes primários, os macronutrientes secundários, os micronutrientes, sem esquecer, principalmente do cálcio, vandacea são plantas grandes, são plantas robustas, crescem muito, precisam de cálcio, tá bom? O cálcio e o magnésio são os macronutrientes secundários, então, além do NPK, cálcio e magnésio e os micronutrientes. Se você gosta de fazer rega e adubação, faz semanal bem diluída, se não, você faz quinzenal, um pouquinho mais concentrada, mas ainda menos do que o rótulo do fabricante indica, tá bom? E é isso, vou, já li meu texto, vou falar para vocês como eu faço aqui em casa. Eu já tenho um vídeo com esse cultivo de vandas e as cocentas, é a mesma maneira que eu cuido delas, não façam igual a mim, porque eu tenho um lugar especial, eu tenho uma umidade especial, as minhas plantas estão adaptadas a isso, então, elas vão funcionar dessa maneira. Na sua casa, provavelmente não vai dar certo, não vai se fazer a mesma coisa, então não façam. Eu rego as minhas plantas, as minhas vandáceas, no inverno, duas vezes na semana, segunda pela manhã, quinta pela manhã, e durante o verão, nas épocas mais quentes, acima de 35 graus, três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, sempre após as 22 horas. Por que eu faço isso? As minhas vandas, eu cultivo as minhas vandas em cima das minhas cartiléias. Se eu molhar minhas vandas duas vezes ao dia, eu vou matar todas as minhas cartiléias, então eu acostumei as minhas vandas e vandáceas a receberem menos água, mas o meu chão está sempre molhado, eu tenho umidificador, enfim, o ambiente onde eu cuido das minhas plantas tem umidade, então elas estão acostumadas a isso. A adubação, agora no inverno, eu estou fazendo quinzenal, se a crop e fértil blues, como sempre está aparecendo no card o vídeo da adubação, no verão, quando está tudo mais quente, mais acelerado, o crescimento está mais forte, semanal, mesma coisa, tá bom? Minhas rincoxilhas estão todas no vaso 15, transparente, com brita, brita zero, material de construção, mas as minhas outras vandas estão com raízes juntas, tá bom? Gente, é isso que eu cultivo, luminosidade, sombrinho de 70, fresh, né, de 70, que é a malha de sombreamento prateada, que repele o calor e repele o frio, 70%, sol da hora que nasce, do leste, até a hora que se põe no oeste, as minhas minhas cortas é o sul, então eu tenho sol o dia inteiro, da hora que nasce, da hora que o sol se põe, elas estão junto com as vandas, mesma luminosidade, mesma adubação, mesma rega, mesmo tudo, vocês podem ver que elas estão lindas, vocês viram que a Orange está maravilhosa, vocês viram que a Alba está maravilhosa, então é assim que eu cultivo, tá? Não faça igual a mim, precisa de uma adaptação, precisa de uma sensibilidade, precisa de um molho para você fazer isso, sigam a rega tradicional, duas vezes ao dia, uma vez ao dia, um ambiente bem úmido, adubem as suas plantas, Vandáceas em especial, Rincochiles também, são plantas que crescem muito, muito rápido, muitas raízes, muitas flores, várias florações ao ano, então elas precisam de muito adubo, são plantas de sol, são plantas de muita luminosidade, então esse sol ajuda a processar toda essa nutrição durante a fotossíntese para fazer nutriente, para fazer seiva, para fazer nutriente não, transformar o nutriente em seiva e por aí vai, tem que ter constância, semanal, quinzenal, tem que fazer, e luz, luz, umidade, gente, é aquele negócio todo que vocês já sabem, bom, cultive em Rincochiles, cultive em Vandáceas, eu amo as Rincochiles, elas são maravilhosas, elas têm um cheiro muito forte, muito, o cheiro é comparável ao homocídio sotuano, ao Rinitorrinco, que é bem doce, bem poderoso, de manhã a minha sala está só Rincochiles, isso eu não quero, até agora, gente, são 5 e 10 da tarde, está começando a anoitecer, ó, a câmera está balançando, porque o gato está andando no sofá, o cheiro delas estão cheirosos até agora, elas cheiram o tempo inteiro, mas nas horas mais quentes, do amanhecer até a hora da tarde, é a hora que elas estão mais cheirosas e mais poderosas, pessoal, isso é o que eu tinha para falar para vocês, Rincochiles de Gântia, foi o tema de hoje do nosso Conhece e Cultive, obrigado por assistir, obrigado pela companhia, um beijo e até mais, tchau!